SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? MC Sally, escuta e não esquece MC Picles, ah, 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 em Picles A Pinto Reino, toma lá, lá Festa na suíte, estilos cinco estrelas Convoquei a danada que hoje tem safadeza Fumaça subiu, a calcinha desceu Eu e ela alombradinho, divulga quem te comeu Ponto confusada, te caiu, sentei de pé na beca Por baixo, tu tá cavada, ferrindo a Fuce, manha, seu põe Bota a safada, sei que tá bolando Empresar o dano, só fode a minha perca Chama de maldita, acabada na vida Que coxa, meu sim, tá me deixando inçada Vai, bota tudo aqui, vai, soca tudo aqui Vai tacando a xeracinha, segura na R15 Ponto confusada, te caiu, sentei de pé na beca Por baixo, tu tá cavada, fuz em maior Só fode a minha perca, chama de maldita Chama de maldita, acabada na vida Que coxa, meu sim, tá me deixando inçada Vai, bota, bota, bota tudo aqui Vai, soca, soca, soca tudo aqui Vai, bota, 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 bota tudo aqui Vai, soca, 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 soca tudo aqui A balícia no pente Soca tudo aqui Vai, tá clara, xerakia, segura na L15 Vai, bota, 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 bota tudo aqui Vai, soca, 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 segura na L15 Festa na suíte, estrelas, cinco estrelas Convoquei a danada que hoje tem safada Fumaça subiu, a calcinha desceu Eu e ela alambradinho divulgar quem te comiu Botou com força na tchaca Eu sempre de pé na perna Bota por baixo, tenta Cavara, voce maia Só boca de uma bocavoirar, eu sempre te aperto E pescoa no canosa, fongi minha perna Chama de maldita, acabar com a minha vida Que goza, soca, 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 soca O mal tá na sua cara, não sei que tá bolado E pesado da nossa, eu fojo de minha pepeca Chama de maldita, acaba com a minha vida Tem bloco, não aceita me deixando em sala Vai, bota, 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 bota tudo aqui Vai, soca, bota, 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 bota tudo aqui Vai, soca, troca, 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 troca tudo aqui A malícia não perde Soca tudo aqui, vai, tá com a lajeira Que é segurando a L15 Vai, bota, 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 bota tudo aqui Vai, soca, troca, troca, sicuro na L15